Eu ando lindo perdida, a sós com o teu nome, a sós com a vida, que o tempo consome. Agora sozinha, procuro um tempo, não é verdade, mas tu já não vens, tu já não voltas, e a minha dor, a saudade. A tua lembrança, que o esprezo se acalma, ai minha esperança, desespero e alma. Agora sou aquilo que tu vens, agora não sou nada, sou neva da outra, sou neva, não é que se rata. Eu ando perdida, a sós com o teu nome, a sós com a vida, que o tempo consome. E agora sozinha, procuro quem não é verdade, mas tu já não vens, tu já não voltas, e a minha dor, a saudade. A tua lembrança, que o esprezo se acalma, ai minha esperança, desespero e alma. Agora sou aquilo que tu vens, agora não sou nada, sou neva da outra, sou neva da noite cerrada. Obrigada.